Lei nº 5.503.1999 Código de Polícia Administrativa do Município do Salvador O Prefeito Municipal do Salvador, capital do Estado da Bahia. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º Disposições Preliminares Artigo 1º Este Código estabelece as normas de poder de polícia administrativa do Município de Salvador. Artigo 2º Considera-se poder de polícia a atividade de administração pública que, disciplinando o exercício das liberdades públicas, assegure o gozo plano dos direitos individuais e coletivos e a defesa de interesses legítimos e regule a prática dos atos, em função do interesse da coletividade soteropolitana, concernentes aos costumes, à limpeza pública, à defesa do consumidor, à segurança, ao sossego, à ordem democrática, à estética e paisagem urbana, ao trânsito, ao respeito à propriedade e à sua função social, à preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, ao exercício de atividades econômicas ou não, ao controle das atividades poluentes e à inibição das fontes poluenduras no espaço urbano, rural e insular do Município de Salvador. Artigo 3º A legislação do poder de polícia compreende leis, decretos e normas complementares que disciplinem o comportamento individual ou de empresa, com relação à coletividade. Artigo 4º Além das restrições estabelecidas na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, quanto à forma, altura e disposição dos edifícios e de outras imposições municipais, visando a compor harmoniosamente o conjunto urbanístico, incumbe a administração, através de decretos e normas complementares. § 1º Regulamentar a exposição de publicidade evitando que pelas suas especificações, localização e disposição, possam prejudicar a paisagem, a segurança e o trânsito de veículos. § 2º Impedir a exposição de mercadorias em áreas externas além dos limites autorizados. § 3º Impedir a prática de atos que resultem em danos materiais ou estéticos aos equipamentos urbanos e bens públicos em geral. § 3º Impedir a prática de atos que resultem em danos materiais ou estéticos aos equipamentos urbanos e bens públicos em geral.